E vamos falar com ela, Simone Oliveira, ela chega trazendo as informações aqui da região centro-oeste e sul de Minas. Oi Simone, bom dia. Bom dia Edgar, bom dia Paulo, bom dia a todos. E vamos ao nosso giro de notícias. Em Lagoa da Prata, o corpo de bombeiros foi acionado para realizar o salvamento de um homem de 26 anos que caiu dentro de uma cisterna de 10 metros de profundidade. O homem subiu na tampa de concreto da cisterna que cedeu, fazendo com que a vítima caísse no buraco. O homem teve escoriações e hematomas pelo corpo sem queixa de fraturas. Na BR-381, no município de São Sebastião da Bela Vista, uma carreta pegou fogo. De acordo com a Arteres, concessionária que administra a pista, o incêndio causou pelo menos 11 quilômetros de congestionamento. O veículo transportava eletrodomésticos, brinquedos e peças automotivas do Mercado Livre. A carga saiu de São Paulo e tinha destino Salvador, na Bahia. Os militares utilizaram cerca de 12 mil litros de água para apagar o fogo. As causas do acidente não foram divulgadas. Ninguém ficou ferido. Em Varginha, uma lanchonete pegou fogo na última sexta-feira, no centro da cidade. Segundo o corpo de bombeiros, a suspeita é que as chamas tenham surgido após vazamento de gás. Segundo o tenente Leandro Pifano Medeiros, o estabelecimento seria inaugurado nessa segunda-feira, 17 de junho. O imóvel foi interditado temporariamente até que seja atestada a segurança do ambiente e não haja nenhum risco de dano estrutural na edificação. Entre Campo Belo e Aguanil, na rodovia MGC 369, um grave acidente envolvendo cinco veículos deixou cinco pessoas feridas. No momento do acidente, havia muita neblina. O condutor de um Fiat Palio foi surpreendido por um veículo praticamente parado sobre a via. Ele tentou desviar, mas não conseguiu. Outros veículos que passavam pelo local também se envolveram no acidente. Três veículos caíram num barranco às margens da rodovia e outros dois ficaram sobre a pista. Cinco pessoas se feriram e foram socorridas pelo SAMU. Em pouso alto, na BR-354, no sul de Minas, a Polícia Rodoviária Federal encontrou um homem que estava desaparecido há quase cinco anos. Os agentes foram acionados para verificar a presença de um andarilho que estava transitando sobre a pista em situação de risco. O homem foi identificado e, ao ser questionado, disse que vinha do Ceará e pretendia ir até Caraguatatuba, em São Paulo. A polícia buscou a identificação do homem, sendo descoberto um boletim de ocorrência de desaparecimento na Polícia Judiciária, em Passos, em 2019. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.